Gente, olha o meu brinquedo novo, minha guitarra Les Paul Strimberg chinesa, acabou de chegar, veio conforme eu pedi, com capa, afinador, cabo. Olha, a primeira impressão que eu tenho é boa, assim, do acabamento. Conforme o pessoal tem falado aí, os professores, os músicos, os estudantes, os produtos chineses têm melhorado. O tom azul é um azul meio esverdeado, na filmagem parece um azul bem nítido. Eu achei ela bem bacana, bem bonita. Strimberg. Então, tá aí minha guitarrinha nova. É a terceira guitarra que eu tenho, é a segunda Les Paul. A primeira foi uma mexicana que eu comprei há 16 anos atrás, não é mais minha. Depois, quando eu tiver em condições de tocar alguma coisa minimamente decente, aí eu gravo um vídeo. Mas é isso aí, né? Comprei no Mercado Livre. O conjunto todo, a guitarra, a bolsa, afinador e os cabos saíram por R$ 799,00, R$ 800,00, 12 vezes, sem juros, Flete Gats. Uma loja lá de São Paulo levou uma semana para chegar. Bacana, gente. Estou muito satisfeito, né? Esse fim de semana vou começar a dar uma tocadinha.